Mas quem é que concorda que hoje é um lindo dia? Essa é a tua partilha pra você Mas quando vai pra te ver Quando vai eu sinto algo esquisito E não sofreu mais nada que parem comigo Não sei o que é o meu amor Que eu não sei o que é o meu amor Não sei o que é o meu amor Que eu não sei o que é o meu amor Tem dias que eu sinto que as vozes flui A hora é que ninguém quer correr A gente não sabe o que é o meu amor Contanto o tempo só escondei Então acho que o tempo é bem e você Acho que o tempo é bem e você Acho que o tempo é bem e você A hora é que eu ÓIA O que o tempo é mais Parte do que o tempo É a tua partilha É o tempo de luta O que a gente faz Loindo ao rosto Que o meu Deus é assim, está na hora em que ninguém me vê Acho que a gente nunca sabe, ninguém nunca consegue O que é que você escolheu, não me desiste, não me desiste O que é que você não me desiste, o que é que você não me desiste O que é que você não me desiste na hora em que ninguém me vê O que é isso? O que é isso?